Bom dia a todos. 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 Quero os parabéns dar as duas indagadoras, as colegas Maria Filomena e a Dra. Kedma. São duas excelentes companheiras de trabalho. A Dra. Kedma habitando na área criminal e a Dra. Filomena na área civil. Tenho pelas duas uma peixe muito grande e, embora nós esteja presente, não custa nada trazermos a elas essas homenagens. É verdade. Então, eu quero aqui dar um contributo para elas no sentido de que a Dra. Kedma. Parabéns. Feliz aniversário de Deus por ter assim. Obrigado, presidente. Obrigado, Dra. Kedma. Peça a palavra, excelência. Dra. Kedma. Dra. Kedma. Lúcia Silveira tem a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente, exercício. Eu gostaria de me aliar às palavras que foram ditas pelos meus antecessores em homenagem às minhas colegas e grandes amigas. A Dra. Filomena e a Simbarcadora Filomena Corrgindo e a Simbarcadora Kedma. E desejar-lhes muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde. E dizer-lhes que eu continuo admirando, que recebo o meu carinho. E robo a Deus que lhes abençoe sempre, em todos os momentos da vida. Feliz aniversário, vida longa, longa vida. Que Deus abençoe a todas. Obrigada. Dizembarcadora Fania. Dizembarcadora. Dizembarcadora Nazaré, futura presidente, tenha a palavra. Muito obrigada, meu querido colega. Eu quero desejá-las todas as bênçãos divinas para as nossas duas colegas. Filomena e a Kedma. São duas colegas muito queridas, querida do coração mesmo. Desejá-las bênçãos, que Deus ilumine todos os dias da sua vida. Muita saúde e que o amor e a paz sejam companheiras em suas vidas. E longa vida também, como disse a Dizembarcadora Fania, longa vida, vida longa. Que elas tenham esta vida longa, com muita saúde, com as bênçãos que ficam. É isso, em silêncio. Obrigado, Dizembarcadora Nazaré Golfeira. Falava facultada ainda. Essa palavra, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. Ou não, Dizembarcador Ricardo. Seu presidente, também não poderei me importar, eu quero me agradecer com as manifestações dos meus colegas que me decidiram. Pelas manifestações de dirigidas às Dizembarcadoras. É, é. A Dizembarcadora Maria Filomena, falando a Deus que lhes proteja de todo mundo a paz, muita alegria, muita sensibilidade e vida longa, longa vida. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Dizembarcador Ricardo. A palavra continua facultada. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor Presidente, não poderia deixar de manifestar e ir a todos os encontros aos nossos filhos, os colegas de Colombo e da Riquelma, que são pessoas muito simpáticas, muito dedicadas ao trabalho. Senhor Presidente, hoje é parceiro, trabalho, generaliza aqui no Tribunal. Temos vontade de uma participação de ambos na Avenida Federal da S&P, com a Riquelma, 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 com a Riquelma. Saúde para Deus. Obrigado, desembargador José Roberto. Parágrafa continua facultada. Essa é a palavra, excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor querido colega, amigo. Colega, amigo, eu quero desejar para minhas colegas e amigas, desembargadora Maria Filobena e a Késbua, muitas felicidades, saúde e paz. É o que a gente deseja para todos nós, para minhas queridas colegas e para todos nós, para presidente, que Deus ilumine a gente, que Deus te dê muita saúde, minha colega querida. E paz, Nazaré. Então, é isso que eu desejo, de coração, para minhas queridas colegas. Um grande beijo, minha querida Maria, todas as minhas colegas, tá bom? Querido, muito obrigada, tá? Obrigado, desembargador José Roberto. Sim, já. Obrigado. A palavra continua facultada. Sim, já passou para o presidente Amargui. Só para desejar um feliz aniversário para as queridas, Felomena, Kédima, e agradecer aí em todos os voluntários recebidos. Obrigada, presidente. Por não, desembargadora Margui, obrigado. Só para desejar uma palavra. Por não, desembargador Maria Filobena, que Deus agrado, tem a palavra. Eu tenho que me associar a tudo que possa dominar, a nossos colegas. E essa é a minha associação que faz com que, lembrem, que a doutora Filomeno é do nosso concurso de honra. Nosso concurso. Eu mencionei isso, eu mencionei. Nosso concurso pessoal. Eu sou direto, como o Soares disse, que a gente falou. A querida não abertou o quarto mesmo, mas também a pessoa muito bacana. A pessoa que está aprendendo a conviver, da maior maneira possível. Só que eu desejo feliz, feliz, parabéns, é aniversário para a gente gostar. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Maria Filobena. A palavra continua facultada. A senhora, presidente. Peço a palavra, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. A palavra continua facultada. Peço a palavra, senhoras e senhores. Pois não, devagador, exílio. Quer a palavra? Quero esperar explicar tudo aquilo que já foi dito, meus colegas. Peço a palavra, meus colegas, meus colegas, meus colegas, meus colegas, meus colegas, são pessoas carinhosas, pessoas que a gente confia, pessoas que a gente confia, pessoas sábias. São pessoas que a gente admira. Então, o meu desejo é que Deus os abençoe ricamente. O que eu desciente temos nós, em nome de Jesus. Meus parabéns, doutora, doutora Kelly. Meus parabéns, filobena, antecipado. Um grande abraço, doutor. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, obrigado, devagadora Silda. A palavra continua facultada. Eu quero a palavra, presidente, Elvina. Pois não, devagadora Elvina. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, presidente. Exercício. Não, vai, vai, tá aí. Se eu, tá aí na cadeira, sua, hoje é sua. Exercício. Bom, deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer. Eu quero parabenizar as amigas do Embalhadora Filomena, de Embalhadora Ked, uma amiga de muitos anos. Ked, mas passamos uma grande temporada no Fórum Cível, né? Amiga antes, amiga sempre. Mesmo a mesma coisa, uma adora Filomena, uma pessoa também grandiosa, transplante a Ked, uma pessoa de bem, pessoas sábias, tranquilas. Eu quero desejar um parabéns com muitas felicidades, de Nossa Senhora de Nazaré, de Jesus, todas as bênçãos para a vida dela, tá? Um beijo grande em você, Ked, um beijo grande em você. Obrigado, desembargadora Elvina. A palavra continua a facultade. Bom, aprovação da escala de plantão de segundo grau, referente ao mês de novembro. Se, por um acaso, alguém desejar futuramente fazer troca, pergunta, comunique ao nosso secretário para que seja feita a troca. Julgamentos desta falta. Alguém tem julgamento desta falta? Não? Então, vamos aos processos pautados, vamos ordenar a nossa falta. O feito de número um é de relatoria da desembargadora Maria Elvina. Vossa Excelência julga a desembargadora Elvina. Sim, julgo sim, presidente. Obrigado. O feito de número dois é de relatoria do desembargador Roberto Moura, mas o desembargador José Roberto pediu vista na sessão anterior. Desembargador José Roberto Moura, com a excelência, julga? Júlia, com a excelência. Ou não? O feito de número três será adiado face à ausência do desembargador Luiz Beto definitamente justificado. Então, anuncio o feito de número um é o agravo interno em mandado de segurança, processo judicial eletrônico 0000551, díspio 38-2008.8.14-0000, agravantes. Maria Esther da Silva Oliveira, Ulisses Paulo Lobato Gomes, Luísa do Socorro de Oliveira Mendes, Marilé Barroso Cavalcante, Márcio Galvão da Silva, Cátia do Socorro Carvalho Lima, Paimunda do Socorro Silva Barbosa, advogado, doutor Mário Davi Prado Salmo, agravado no estado do Pará, procurador do estado, doutor Antônio Carlos Bernardo Estil. Empetrado, governador do estado do Pará, procurador-geral de Justiça, doutor César Matar, suspensões, desembargador Romano, desembargadora Vânia Lúcia Silveira e o desembargador Leonardo, que não está presente na sessão. A relatoria é da desembargadora Maria Alfina. Nesse feito, haverá a sustentação oral. Sr. Presidente, o soldado está presente, doutor Jonas. Sr. está presente, doutor Norval. Por não. Desembargador Elfina, com excelência, tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Presidente, por não, dembargador do estado. Nesse feito, excepcionalmente, eu estou impedido. Gostaria que, M. Exª, ele está com o impedimento, porque eu fui relator original desse processo, ainda na época em que não tinha separação de direitos públicos e de direitos privados. Então, eu fui relator original, depois esse processo foi redistribuído. Então, eu gostaria de firmar minha suspensão, Sr. Presidente. Perfeito, Sr. Presidente, deixe-se o impedimento do desembargador do estado do Nunes. Desembargador Elfina, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Então, eu começo a relatar o seu. Trata-se de agravizamento intercosto por Maria Esther da Silva Oliveira e outros. Diante da decisão, documento número 49, 95, 108, página 1 a 3, que interferiu o pedido de execução formulado pelos agravantes no exalto de mandagem de segurança de competência ordinária da Segrésia Tribunal. Processo número 000 551-38-2008-814-0000 PJE. A decisão impugnada pelo recorrente fez a seguinte conclusão. Desta forma, inexistente fundamento que ampare o pedido de expedição de ofício para pagamento de gratificação de educação especial. Por esta razão, indefira o pedido e determina a Secretaria, certifique-se, ouve, tanto obrigado, do recurso extraordinário, com agravo 109-56-43 e da reclamação número 27-039-A, bem como o respectivo resultado dos referidos procedimentos. Para a compreensão dos fundamentos utilizados pelos representantes, no pedido que foi rejeitado na decisão monocrática, hora gravada, se faz necessário esclarecer no histórico processual do mandado de segurança. E assim o fato. A ação objetiva, o pagamento da gratificação de educação especial, conta nos autos que a segurança foi concedida e posteriormente denegada em decisão de retratação proferida pelo relator originário, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Ferreira Luiz, para a fim de aplicação do artigo 1042 do CPC de 2015, em vista da declaração de inconstitucionalidade do artigo 139-11 e 124-5 da Lei Estadual 58-10 de 1994 e artigo 31-19 da Constituição Estadual declarada pelo STF, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal, e também pelo plenário desta Igreja Corte, afirmando a inconstitucionalidade da gratificação de educação especial pretendida pelos representantes. A decisão de retratação foi levada ao colegiado do Tribunal Prêmio, que, por unanimidade, denegou a segurança. Documento 430-7033, página de 1 a 8. Foi impedante que cruzeram o recurso extraordinário, ao qual foi negado o seguimento. Documento número 430-7032, página de 1 a 3. E, fechando a interposição de agravos, me passou a tramitar, em meio eletrônico, perante o STF, sob o número 109-536-43, conforme conta no ofício da Corte Suprema, no documento de número 430-7041, página de 1 a 6. Sobrevieram petições dos impedantes de número 430-7042, página 1, a outra 430-7042, página 7, uma terceira 430-7042, página 14, uma quarta 430-7042, página 20, e uma quinta petição dos impedantes, 430-7042, página 26. Essas petições acompanharam de cálculos, requerindo a expedição de ofício à autoridade impensada para que realizasse o pagamento da gratificação de educação especial, sobre o fundamento de que o acordo número 150-006, que inicialmente concedeu a segurança, já transitou em julgado, conforme reconhecido em decisão monocrática, conferida pelo excelentíssimo ministro Luiz Fuxi, dos autos, da reclamação 27-039-A. Compre minha relatoria por redistribuição e razão da alocação do relator originário, Serequilo Barrador Ricardo, perante a acessão de direito privado do tribunal pleno e, pelo fato de há presente demanda adversária sobre direito público. Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de execução diante da informação constante nos autos de que o acordo que fundamenta a pretensão indipendente foi retratado pelo relator originário no julgamento realizado pelo tribunal pleno, bem como pelo fato de há reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, referida pelos indipendentes, de ter tido o seu seguimento negado. Na mesma ocasião, determinei que a Secretaria certificasse o andamento processual do agravo em recurso extraordinário e da reclamação manejados pelos impetentes perante a Corte do Prego. Sobre meio à certidão da Secretaria informando que o agravo em recurso extraordinário foi desprovido e a reclamação teve o seguimento negado e em ambos ocorrido o trânsito exibado. Em razões do agravo interno, os impetentes reiteram que o acordo nº 659-006, que inicialmente concedeu à segurança, transitou em julgado e que o pedido de reestatação formulado pelo agravado, o acordo que atratou o pedido de ocorrer o acordo trânsito em julgado, o que representa a força a coisa julgada. Isso dizem os diferentes. Aseveram também que a negativa de cumprimento do acordo 150-006 pelo presidente do tribunal à época, excelentíssimo e marcou Constantino Augusto Guerreiro, teve como objetivo evitar o cumprimento até que o feito fosse novamente julgado e aplicado o entendimento acerca da impulsionalidade, da gratificação e da educação especial. Afirmo, ainda o importante, que a decisão que negou o seguimento da reclamação nº 27-009-006, a juizada perante o Supremo Tribunal Federal reforça que houve o trânsito em julgado do acordo nº 150-006, pois a negativa de cumprimento teve como fundamento a impossibilidade de procedimento da reclamação de onde o trânsito em julgado da decisão reclamada. Ao final, dublam pelo conhecimento e poupimento do recurso para que seja cumprido o aconto 150-006 com o pagamento da gratificação da educação especial. O agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão dos agravantes e requerindo o desenvolvimento do recurso. E na manifestação, a procuradoria reduzida do Ministério Público na qualidade fiscal da ordem jurídica se pronunciou, se pronuncia pelo conhecimento e não o provimento do recurso. É um relatório do essencial, Excelência, Presidente. Obrigado, desembargador Eugina. Faço a palavra ao advogado que terá prazo de dimensão. Você deixa a palavra, doutor. Pode dar de. Muito obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, excelente meu presidente, demais membros dessa corte, muito digníssimo representante do Ministério Público, servidores, colegas, senhoras e senhores. Pra mim, uma satisfação, depois de três anos, é retornar a essa tribuna, já que atuou aqui quase 35 anos. E devido à pandemia, realmente, é a nossa primeira defesa nesse tribunal. E dá pra ter um tribunal totalmente modificado. Hoje nós estamos numa tramitação quase 100% eletrônica e pra nós é motivo de tristeza, porque, particularmente, eu comungo que a parte da justiça contra eletrônica, na parte eletrônica, ela deixa o o perecimento da justiça. Pra mim, hoje, é mais um tremendo de meta. No processo originário, físico, realmente, a justiça. Se sempre busca a justiça, e esse é o objetivo do contrato judiciário. Mas essa é uma opinião particular minha, de um velho advogado que atua 35 anos aqui nesse tribunal. Eu diria o doutor secretário altamente inteligente, doutor Jonas Minervis. Bem, senhores, eu gostaria de aprovar isso aqui. primeiro pra fazer uma como é que se diz, uma dedo aqui, e mostrar e pedir férias pro desembargador Leonardo Noronha e o senhor tem minha legitimidade extraordinária representando aqui a classe dos advogados de Paranês e parabenizar o ex-presidente pela atuação dele na pandemia. porque o doutor Leonardo enfrentou a maior dificuldade com o Poder Judiciário do Estado e a advocacia e a Justiça Geral no Brasil enfrentou que foi a pandemia. Pela primeira vez a justiça parou quase três meses. o doutor Leonardo inteligentemente colocou o seu gabinete à disposição dos advogados do Paraná. esse movimento foi muito importante para a gente tentar retornar à advocacia e continuar ganhando os honorários porque o advogado ele não tem os seus honorários da conta no final do mês. O advogado ele sabe quanto ele vai pagar mas ele não sabe quanto ele vai ganhar e para nós é dificultoso. Na pandemia foi mais difícil ainda. a nossa classe foi beirou a cesta básica para sobreviver e o doutor Leonardo ele foi muito importante nessa parte aqui porque pela primeira vez o presidente colocou uma assessoria exclusivamente para a tendência advogada e toda vez que nós procurávamos fomos atendidos. E o que ele se constou assinada e disse o doutor Leonardo a advocacia para esse e agradeço. E também não posso também antes de começar fazer uma salvação à novíssima desembargadora aqui do tribunal a denotada desembargadora recém empossada doutora Margui na minha opinião doutora Margui já era para esse tribunal há muito tempo. pessoa de fundo trato uma excelente juíza sucesso doutora Margui aqui em agosto também queria agradecer a presidente que é a presidente dela não está mas que fique constateada é atendido o nosso pleito aqui da criação da central de MPV porque senhores o tribunal tem a melhor coordenação de precatório do Brasil de decidir e muito bem administrada pelo juiz que se encontra lá esqueço o nome dele aqui da coordenação de precatórios com o meu nome doutor doutor Charles realmente doutor Charles colocou a coordenação de precatórios uma das melhores do Brasil aqui eu gostaria de constar sem alta também o excelente trabalho desse magistrado e não podemos essa terceirização do pagamento de precatório pela procuradoria e o GEPREF está prejudicando a administração do tribunal porque a procuradoria e o GEPREF não compram o prazo de 60 dias para fazer pagamento desses MPVs o GEPREF paga por 5 meses e tem que pedir sequestro tem que pedir bloqueio a procuradoria é melhor assim para fazer pagar por 2, 3 meses que isso não aconteceu então isso aí prejudica o judiciário e leva o perecimento da justiça então a criação aqui da central de MPV foi muito importante eu quero que ela seja implementada o mais breve possível não sou eu mas a advocacia do Pará a presidente a que a presidente do tribunal agradece muito obrigado bem aqui na defesa propriamente dita eu queria dizer para a excelência que o tribunal que o GEPREF o acordo 156937 da palavra do desembargador Constantino porque esse acordo ele é constitucional ele tirou a gratificação dos servidores que trabalham na educação especial diga-se de passagens ele tirou ele foi contra o voto da saudosa desembargadora a senhora aparente que enfrentou todos os pontos aqui levantado pelo Estado em constitucionalidade prescrição todos os pontos no acordo original enfrentou e o doutor depois que foi criada a repercussão e esse processo subiu ao Supremo o Supremo realmente reconheceu em constitucionalidade constitucionalidade mas a pena do artigo do regime jurídico único não foi da Carta do Pará e o acordo do desembargador Ricardo é um acordo antológico foi o maior acordo que esse tribunal já produziu em 150-006 que reconheceu a constitucionalidade e modificou a decisão do Supremo que isso equivocou porque na realidade a decisão passou na Suprema Corte e não avançou no artigo 31-619 da Carta do Pará muito inteligente doutor Leandro Ricardo reconheceu a constitucionalidade e esse acordo esse acordo ele é da repercussão geral nenhum outro acordo pode modificar aqui no tribunal e ele diga-se de passagem do doutor do 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 569 dos 4 do doutor Constantino ele é inconstitucional e o tribunal ficou usando com um págino esse acordo inconstitucional e tirou a gratificação dos servidores diga-se de passagem mas é gratificação mais legítima da classe dos trabalhadores da educação que é os trabalhadores que atuam na educação especial que atuam com as pessoas que tem problemas de saúde o doutor Ricardo da Taverna ele 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 o juiz de retratação mas no dia que ele estava fazendo a dirigida de retratação ele foi alertado por mim aqui na tribuna ele não poderia mais fazer ele 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 de retratação porque o acordo dele se havia transitado e julgado inclusive apontei na página 296 do autos originais a certidão de que o de julgado foi que o de secretário e aí bem vacina vazou e produziu esse acordo aí mas também constitucional porque o 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 transitado julgado e certificado a única instrumento jurídico o único remédio jurídico que cague depois dessa decisão é ação recisória e no caso aqui o doutor aplicou o juiz de retratação também constitucional fomos ao supremo e entramos com a reclamação junto ao supremo tribunal federal que teve a relatoria do eminente ex-presidente do STF doutor ministro Fux e o ministro Fux imediatamente negou o sentimento a reclamação verificou e aplicou a senhora 724 daquela corte o que que diz essa sua que não cabe reclamação para a matéria que já transitou o julgado e ele certificou que o acordo do doutor do doutor do doutor do doutor do doutor do doutor do tribunal do doutor já havia transitado o julgado qual é o acordo que havia transitado julgado ou 150 006 que concedeu e reconheceu a constitucionalidade do artigo 31 619 da carta do Pará então se nego a não não tem mais nada que se decidir aqui é apenas dar prosseguimento e cumprir o acordo da continuidade e execução e só para a lei de ter esse fato existe um ainda outro da da ADI 1167 o que que ficou decidido nessa ADI que a regra é iniciativa privativa não se aplica as normas originais das cartas estaduais justamente o artigo 31 619 é original não houve emenda às filhas então tem que ser cumprido essa gratificação ela tem um peculiar que ela é constitucional ela foi criada junto da carta do Pará no inciso 19 então data velha eu queria pedir a esse tribunal que notificasse aqui o acordo do desembargador constatido e aplicasse o o o o acordo original transitado julgado porque nós não temos mais nada que discutir transitou julgado então tem que restabelecer a gratificação para os servidores e nesse processo diga-se de passagem da continuidade na execução muito obrigado eu agradeço obrigado a todos obrigado doutor da vista devolvo a palavra a eminente relatora doutor o desembargador Eudino doutor e cara presidente inicialmente eu quero comentar o doutor Mário Prado que quando eu chegava no solo cível eu o conheci e tenho um grande respeito por vossa excelência antes de fazer a leitura exatamente do voto eu quero chamar a atenção para uma questão para que seja atento e de fato a questão está em o doutor agora me afirmou que foi transitado e julgado então essa questão que vai nos verificar e mostrar e por isso eu peço atenção neste verificar a secretaria dá a testição testifica certinho então vamos verificar a questão exatamente como nós conseguimos ver então começamos agora a leitura do voto à luz do artigo do CPC de 2015 presente o pressuposto de administratividade com isso do recurso passando a apreciar a questão a questão em análise exige em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que interferiu o pedido de execução do acordo número 150 016 que inicialmente havia reconhecido o direito ao recebimento da gratificação de educação especial aconselho da questão excelentes é esse ponto aí se deve ou não se manter esse pedido que inicialmente indeferente a execução do acordo conforme o outro advogado pede que seja pegue a execução o acordo número 150 006 e vamos aqui adiante a pretensão do recorrente é manifestamente improcedente explícita o acordo cujo agravantes pretendem dar cumprimento foi expressamente retratado pelo relator à época desembargador Ricardo Ferreira Nunes que foi acompanhado a unanimidade pelos integrantes do tribunal prêmio deste ecrédito tribunal documento para ser vitrisa 70 e 53 páginas 1.1 a 8 a retratação ocorreu para fim de aplicação do artigo 1040 do CPC de 2015 em vista da declaração de inconstitucionalidade do artigo 132 11 246 da lei estadual 52 10 barra 94 e artigo 38 19 da Constituição Estadual declaradas pelo Supremo Tribunal Federal Federal e plenário deste ecrédito tribunal afirmando a inconstitucionalidade da gratificação de educação especial pretendida pelo IPTU vamos adiante embora os agravantes sustentem violação à coisa adugada tal argumento já foi ajeitado pelo tribunal pleno no julgamento ocorrido do dia 26 de abril de 2017 tendo sido registrado no voto do relator à época excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Ferreira Nunes documento 476 barra e ladrões e assim disse o então relator sem maiores discreções em desfiro tal pedido tendo em vista ainda não ter transitado em julgado eu chamo a atenção aqui para essa decisão do Maradão Ricardo na parte final sem maiores discreções em desfiro tal pedido tendo em vista ainda não ter transitado em julgado o acordo número 150 006 o qual manteve a segurança concedida no acordo 104 238 com fundamentos exclusivamente no artigo 31 da Constituição Estadual uma vez que o Estado do Pará interpõe recursos ordinários um ponto importante ele explica que o Estado do Pará interpõe recursos ordinários justificando porque não houve tanto julgado do acordo do município 300 006 proxílio deve ser esclarecido que a certidão da Secretaria deve ser esclarecido que a certidão de pôr 31 dos autos originais ao contrário do que suspensos agravantes com toda a venda ao nove advogados não justificou tanto julgado do processo mas apenas da decisão que inicialmente rejeitou a retratação determinada pela presidência desse egrés tribunal volta a ler que é importante esse ponto deve ser esclarecido que a certidão de pôr a ternizão dos autos originários ao contrário do que suspensos agravantes não certificou tanto de o processo mas apenas da decisão que inicialmente rejeitou a retatação determinada pela presidência dessa egrés tribunal não poderia haver o tanto resultado do processo haja vista que se encontrava pendente de análise o recurso extraordinário interposto pelo estado do Pará a escolha 182 a 191 a esse respeito a própria parte final do acordo nº 150 006 mencionado pelo de Peslante determina a remessa dos autos à presidência para análise da admissibilidade do equipe extraordinário interposto pelo ente estatal então a questão está focada nesses dois parágrafos seguindo a demais do equipe extraordinário nº 10 93 63 643 interposto pelo impedimento com este argumento trans julgado que necessidade de execução do acordo 150 006 teve seguimento negado e a decisão foi mantida pela Corte Suprema conforme que constata na certidão expedida pela Secretaria Judiciária Documentos de 379 Vá Cônico 9 Pai Naum Desta forma verifica-se que ao contrário do que sustento de correntes o acordo de retratação do cidadão que havia concedido a gratificação de educação especial é válido e não foi modificado mesmo após a interposta do curso extraordinário em que foi suscitado a alegária violação à coisa julgada com efeito tendo ocorrido o trânsito julgado do recurso extraordinário interposto pelo recurrente não há o que ser executado na pedida de demanda uma vez que permanece ígida a decisão de retratação procedida pelo relator da ação constitucional à época o desembargador Ricardo Lundes no mesmo sentido o órgão ministerial se manifestou documento 91 39 5 2 4 pain a 2 no qual leio a conclusão logo não houve reforma do acordo 7 4 2 4 1 disse ministério público que denegou a segurança e consigue na última decisão de médio proferida no exalto inexistir o portanto qualquer ordem judicial a ser cumprida por este ente público em favor dos impetantes no sentido de espagar a gratificação indicada ao contrário do que afirma de impetante não reconheceu o trânsito julgado do acordo que lhe fora favorável inicialmente mas sim chama atenção mas sim negou o seguimento a reclamação conforme se constata no documento de número 430 até 412 página de 27 a último confio não há razões para modificar o que foi decidido na presente demanda uma vez que o segredo tribunal bem como o supremo tribunal federal já sentimentaram o entendimento acerca da impuncionalidade do dispositivo que previam a gratificação especial no âmbito do estado do Pará que não vejamos uma pequena leitura do que ideia gratificação por atividade na área de educação especial alegação de impuncionalidade dos artigos 132 11 246 âmbito da lei estadual número 2810 94 regime jurídico único dispositivo já declarado inconstitucional pelo supremo tribunal federal em recurso extraordinário apreciado em sede de repercussão geral a outra requer recurso extraordinário 745 8611 alegação de impuncionalidade do artigo 31 19 da Constituição Estadual matéria já analisada por essa igreja à Corte de Justiça em razão do incidente de impuncionalidade sujeitado na apelação civil número 2006 3 004 862 no momento em que o TJPA aduziu o seguinte de acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país e não existe possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas condicionais originárias portanto deve ser declarado o jornal artigo 31 19 da Carta da Suprema Corte do Pará da Suprema Constitucional Corte do Pará aí voe a crença e a crença da Embaradoriana do Faiar de São Paulo da Embaradoria e a Embaradoria e aqui segue a crença nesse mesmo sentido que peço venha com a indição para não er que os outros acordam segue o mesmo entendimento então eu vou pedir a daquia indição para não ter que cansá-los desnecessariamente desde aqui seguir são muitos atores deste modo a inconstitucionalidade do artigo 31 19 a condição estadual foi declarada por um vício de iniciativa consignando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é verdade ao legislador do Constituto Estadual ingressar no trato de matérias reservadas ao Poder Executivo invadindo-se uma competência privativa assim este Igreja Tribunal de Justiça reconheceu a subordinação do Constituto Estadual à limitação de reserva de iniciativa privativa do chefe do governo executivo em relação às leis que estabelecem aumento de despesa remuneratória nos termos do artigo 61 para o primeiro de hoje combinado com necessidade da Constituição Federal de Econselho Assim e não existindo a alegada violação à coisa de cara como já foi devidamente escutado na forma suscitada pelo decorrente e diante da impuncionalidade da gratificação pretentiva nesta demanda não há razão para a modificação da decisão que indeferiu o pedido de execução do acordo já retratado no âmbito do Tribunal Prêmio de Chegresso Tribunal Assim que me disparem senhor presidente onde o esposo reconhece e nega o movimento ao agravo interno nos termos da fundamentação mantendo na íntegra a decisão agravada custo a pedido libertante ficando de unidade suspensa por ser unificada e senador é com o meu voto senhor presidente muito obrigado desembargador Elvina seu voto é para negar seguimento ao agravo desembargador Elvina apenas resumindo ela foi bem clara o que diz que o processo não transitou em julgado o que transitou em julgado foi a recratação do desembargador Ricardo mas o processo em si não transitou em julgado razão pela qual ela extinguiu e dividiu as execuções formuladas pelo agravante está em discussão o voto da eminente relatora senhor presidente ou não você doutora Rosileide ou não o deputado da diretora Rosileide muito bom dia obrigado presidente realmente o voto da eminente relatora foi muito bem explícito e eu pude ler e agora ouvir que realmente o cerne da discussão deste agravo é onde o agravante aponta que a decisão que inicialmente concedeu a segurança já havia transitado em julgado e eu lendo uma parte eu lendo uma parte do parecer ministerial assim diz verifica-se que não há razões para reformar a decisão incoordinada porquanto de fato não houve o trânsito em julgado da decisão que inicialmente conceder a segurança dos seus integrantes a qual foi a objeto em retratação por essa igreja corte em um tempo distribuída pela decisão de denegação da morte qual seja o acordo de 174-241 por essas considerações senhor presidente eu já estou antecipando meu voto e acompanhando a dica na relatora pela ordem pela ordem pela ordem matéria de fato só para os clarecimentos por gentileza é só para explicar o trânsito julgado foi 2015 e a cedidão do secretário é 296 e a retratação ocorreu em 2017 dois anos depois do grande julgado não tem nada a ver houve um equívoco da relatora a cedidão 296 na a a a a a que é o original transito em 2015 e a retratação foi em 2007 dois anos depois por isso que não cabe tanto a retratação quanto a 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 então eu gostaria que o processo entrasse a inteligência para constatar a cedidão de um grande julgado senhor não pode passar por cima de uma cedidão de um grande julgado tá casuelo do comando nós já estamos em votação eu indecido o seu pedido de dirigência continua está em discussão como ninguém mais discute eu vou colher os votos desembargadora Dona Silveira dembargadora apanha Lúcio Silveira como vota e a gente vai entender Lúcio Silveira arda suspeito desculpa dembargadora Nazaré Golfeira eu acompanho o voto da Renato obrigada dembargadora Golfeira dembargador José Maria do Rosário desembargadora desembargadora Maria do Céu acompanha o relatório salário obrigado desembargadora ele existe acompanha o relatório excelência obrigado desembargadora desembargador José Leite já votou. Desembargadora, Gilberto Alberto. Vai, então, a sala de voto, silêncio. Obrigado. Desembargadora, Rossi. Acompanhe a Inadora, em silêncio. Obrigado. Desembargadora, Eva. Também, silêncio. Obrigado, Desembargadora. Desembargadora, em silêncio. Preciso, só para confirmar. Eu já fui em minha suspensão anteriormente. Só para confirmar. Desembargadora, está registrado. Obrigado. Obrigado. Desembargadora, Kézio, mano. Não está. Não está, irmão. É, eu estou feio. Desembargadora, Martí. Desembargadora, acompanho. A Desembargadora, ela foi. Obrigado. Desembargador, José Torquato, em arrecado. Então, é, eu vou falar. Bem lançado, Ró, de uma boa relatora, senhor presidente. Perfeito. Então, proclama o resultado, por unanimidade, negado, sentimento ao agravo interno. Tudo nos votos da eminente relatora. Feito de número dois. É uma dúvida não manifestada sob a forma de conflito. Conflito de competência cível. Processo judicial eletrônico número 0807-422, dígito 60, ponto 2022, ponto 8, ponto 14, 0000. Suicitante, desembargador Maríaco Marcos Carneiro. Suicitado, desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Relator, desembargador Roberto Moura. Impedimentos. Desembargador Rondo, desembargador Constantino, desembargadora Filomena e desembargador Maríaco. Na 36ª sessão ordinária deste tribunal, foi pedido de vista para o desembargador José Roberto. A quem conceda a palavra. Desembargador José Roberto, tem a palavra. Agradeço, silêncio. Um fato bem lançado o relatório de número tal. Na linha do que foi precisamente relatado pelo eminente desembargador Roberto Gonçalves de Moura, trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito. Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurada entre a primeira turma de direito, tirada a segunda turma de direito público, nos autobus do agravamento do instrumento no marital. Inicialmente, o referido recurso foi distribuído no ano da primeira turma de direito privado sob a relatória da seletíssima do desembargador Constantino Augusto Guerreiro, suscitado, que proferiu decisão determinada competência para o julgamento do feito aos órgãos da acessão de direito público. Tendo em vista que a relação jurídica litigiosa indenizatória entre o usuário de serviço público e a pessoa jurídica consencionária seria de direito público a teor do artigo 31 para o freno e reciso 7º do regimento interno do TJPA. Em seguida, a cobertura do recurso ao recentíssimo desembargador Maíton Marques Carneiro, que suscitou aposente dúvida, entendendo que a matéria adversária no agravo do instrumento cuida de relação de consumo, pois veicula a demanda de responsabilidade civil objetiva em razão de falha da prestação de serviços com consumidores finais. Recaindo assim sobre a competência das turmas de sessão de direito privado, consórcio do artigo 31, parágrafo 1º, inciso 3º e 13, também do ERI e do TJPA. Na 30ª sessão ordinária do Tribunal Plano, o eminente relator do desembargador Roberto Gonçalves de Moura emitiu voto no sentido de reconhecer que o recurso tratava de questão inteiramente consumirista e que inexistia qualquer pessoa jurídica de direito público no polo da ação ou interesse público capaz de atrair a competência da sessão de direito público. Deste modo, concluiu que a competência para a relatoria e julgamento do agravo do instrumento pertenceria ao desembargador suscitado. Muito embora os paliosos fundamentos que o voto do relatou pedirem vista dos autos a fim de melhor examinar os contornos jurídicos da comprovência dada sua clara relação com as normas definidoras da competência interna deste egrégio tribunal. O suporte fático da relação jurídica faz-se necessária de limitação fática subjacente à ação originária na qual foi interposto o agravo do instrumento supracitado. Na origem, a aliança de seguro IPCA propôs ação regressiva de ressarcimento de danos contra a equatorial para a distribuidora de energia elétrica. Haja visto que é garantido a reparação por danos materiais sofridos por de seus segurados causados em tese em virtude das sucessivas falhas na distribuição de energia realizada pela concessionária de energia elétrica. Consta da exordial que a autora, enquanto seguradora contratada, indemizou diretamente os danos patrimoniais sofridos por Condomínio Edifício Sandiliano, Condomínio Edifício Orlando Sousa Fitt, Condomínio Fitt Mirante do Largo, Condomínio Edifício Residencial Porto, Construtor Amitar Eirele, Condomínio Edifício Denver, Mr. Cote Kitsa Limitar DM, Condomínio Edifício Residencial Terrazas Condomínio Edifício Residencial Quinta, em razão dos defeitos na prestação do serviço fornecido pelas concessionárias de energia elétrica consubstanciadas em oscilações descargas na distribuição energética às unidades consumidoras. Assim sendo, uma vez que efetuou a reparação conforme contém o seguro, a seguradora se subrogou no direito à indemnização contra a concessionária do serviço público, Código Civil, artigo 786, buscando sua responsabilização civil objetiva, Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6, por ter causado danos aos segurados. A propósito, estabelecendo o limite, objetivo da demanda, a petição inicial da ação de ressarcimento de danos, com acesso 080-5377-92-2018-814-0301, expressamente registra, abre aspas. Primeiramente, destaque-se que o artigo 175 da Constituição Federal autoriza concessão de serviço público, mediante delegação à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, demonstre capacidade para se desempenhe por sua conta e risco por prazo determinado, uma vez que a administração pública concede a possibilidade de execução de uma determinada atividade administrativa, transfere também a responsabilidade pela excelência da prestação, assumindo a concessionária o risco integral pela execução, podendo ser, inclusive, responsabilizada por eventual dano decorrente na atividade exercida. Dessa forma, declara que empresas, concessionárias de serviço público, se submetam ao regime especial de responsabilidade civil equiparando seu estado, sobretudo no que tem a responsabilidade, independentemente do elemento subjetivo de sua conduta, antes aos danos ocasionados a desejos no exercício da função e serviço que presta, fecha aspas. Observe-se dessa maneira que a demanda pretende ver reconhecida a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, em tese, ocasionada por sucessiva falha na prestação de serviço delegada originalmente pelo poder público. É possível concluir que a causa de pedido a ação é justamente o dever de denisar, resultante da falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica. Dois. O regimento interno do TJPA e o critério de definição de competência interna. Entre as formas de expressão da autonomia orgânico-administrativa preconizada no artigo 96 da Constituição Federal, a possibilidade de elaboração do regimento interno próprio constitui importante instrumento do poder judiciário para estruturar e organizar suas unidades judiciais, inclusive prescrevendo regras de competência dos órgãos fracionários do tribunal. Tanto isso é legítimo que na jurisprudência do Superior Tribunal Federal se firmou o entendimento no sentido de que os regimentos internos dos tribunais padres, porquanto derivados diretamente do preceito constitucional do artigo 96, 1 letra A da Constituição Federal, alcançam a natureza de meio material, vale dizer, os regimentos internos, internos e equiparam-se a leis ordinárias. O Tribunal Pleno do Polêmico Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143333, ressaltou tal compreensão. O alerta é nessa parte que interessa os regimentos internos dos tribunais editados com base no artigo 96, inciso 1, em linha A da Constituição Federal, com substâncio normas primária da idêntica categoria à judez, solucionando-se eventual a antinomia, não porque o tênis hierárquicos, mas sim pela substância regulada, sendo que, no que tange ao fracionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. A diretoria do ministro Edson Fachin foi julgada em 12 de abril de 2018, publicada em 21 de março de 2019. A afirmação de que o regimento interno impulsio e natureza de lei material traz consigo uma importante aptidão e consequente necessidade e resolução de possíveis adinomias com base nesta fonte normativa. À medida em que o regimento interno se equipara a leis ordinárias, então a eventual existência de adinomias ressurgidas deverá ser solucionada pelos já conhecidos critérios de cronologia, hierarquia e especialidade. Esta ressalva importa o caso específico dos autos, uma vez que existe lei ordinária estadual e ato normativo do TJPA, que, assim como o regimento interno, também cuida da fixação de competência de várias outras unidades judiciais. São exemplos as resoluções do tribunal que fixam competência ativativa a juarada de famílias, sucessões da Fazenda Pública, da Infância e Juventude, dentre outras, bem como a Lei Estadual 1008-81 de instituir o Código Judicial do Estado do Pará. Leis ou autonormativas editadas para a disputa acerca da competência de órgão do TJPA podem ter só eficácia confrontada em razão da plausível adinomia com o regimento interno a reclamar uma correta resolução do conflito aparente de norma. Por isso, de plano, em próprio utilizar determinado autonormativo que fixa a competência das varas da Fazenda Pública em primeiro grau, como critério também determinante para a exclusão da competência no âmbito das sessões de direito público. Mesmo que uma ação específica tramite perante o juízo de vara cível comum ou perante o juízo da vara da Fazenda, não há vinculação da competência no âmbito dos órgãos praxonais deste ebrejo tribunal para o julgamento do respectivo recurso imposto. Notadamente, em razão do critério de especialidade, a competência das turmas de direito público e das turmas de direito privado efetivamente será disciplinada pelas regras do regimento interno do TJPA. Desta forma, é plenamente possível que uma ação tramite seja julgada por um juízo da vara cível empresarial, embora os concernentes recursos interpostos sejam submetidos a competência das turmas de direito público. Com efeito, a precisa classificação da natureza da relação jurídica da demanda é o elemento que define e vincula a competência das turmas da sessão de direito público ou da sessão de direito privado. Neste sentido, cabe assinalar o entendimento deste ebrejo tribunal pleno sufragado por ocasião do julgamento do conflito de competência 080-425-37-2018-814-000. Vou ler a parte que me interessa, com a devida venda. Realizando uma interpretação sistemática do alugio do dispositivo em conjunto com a lei complementar nº 85-98, constava-se inclusive a existência de uma exceção, uma vez que se o parágrafo primeiro aponta que as turmas de direito público cabe processar julgar os processos regidos pelo direito público, uma vez constatado que em algum juízo de primeiro grau público e decisão em algum processo por natureza jurídica da relação jurídica, seja direito e público, caberá a esturma de direito público TJ para a análise da questão. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que para se determinar a competência eterna é necessário averiguar-se a natureza da relação jurídica posta em discussão. E aí cita-se diversos outros precedentes no mesmo sentido. Este é o código que foi da arquitetura. A fratoria do desembargador Constituição Augusto Verrego publicada em 19 de nove de 2018. Como se vê, o DJPA, seguindo a linha interpretativa do Comendo Supremo Tribunal de Justiça, considera que as normas regimentais que tratam da competência direcional dos órgãos funcionários devem ser interpretadas de forma sistemática e que na análise dos incisos dos artigos 31, parágrafo 1º e 31, parágrafo 1º do regimento interno TJPA irá prevalecer a natureza da relação jurídica controvertida na demanda para a fim de definição da competência interna. Da leitura dos incisos que compõem os artigos citados, diz que o regimento interno deste crédito tribunal optou por delimitar a competência das turmas de direito público e das turmas de direito privado em razão da matéria debatida no processo. Daí porque a semelhança da forma de interpretação do regimento interno do Supremo Tribunal de Justiça há aqui a necessidade de se apurar criteriosamente com a natureza da relação jurídica posta na demanda. Aliás, sobressai a existência de alguma simetria e identidade entre os assuntos previstos nos incisos do artigo 31, parágrafo 1º do regimento interno do TJPA com aqueles preconizados no artigo 9, parágrafo 1º do regimento interno do TJPA. Igualmente, o rol previsto no artigo 31, parágrafo 1º do regimento interno do TJPA traz certa correspondência com os temas contidos no rol do parágrafo 2º do mencionado artigo 9 do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, neste contexto de real similitude jurídica, torna-se válida a incidência da orientação do blocado latim, o BIDEM-S, RATIO, BIDEM-US, onde há a mesma razão, há o BIDEM-Jurídico. Apesar disso, a adoção do critério em razão da matéria e a natureza da relação jurídica como forma de determinar a competência moderna do tribunal não constitui tarefa simples. Há muito se reconhece a efetiva superação da dicotomia estão em que entre aquilo que compõe o direito público e aquilo que integra o direito privado. A interdisciplinaridade dos randos do direito somada à grande produção legislativa conduz a um contexto de direitos ambivalentes e construção de relações jurídicas dinâmicas, por vezes submetidas normas heterônomas, vale dizer, relações sobre as quais poderão incidir simultaneamente preceito de direito público e de direito privado. Nesse sentido, analisando as interações do direito administrativo com outros campos, José dos Santos Carvalho, filho, adverte. Vale a pena relembrar um assunto sempre comentado, a antiga classificação romana que admitia como os dois grandes ramos jurídicos, o direito público e o direito privado. Tal classificação está hoje superada como registram pacificamente todos os estudiosos. O fundamento está em que em todo o ramo jurídico contém, de algum modo, normas de ambos os campos. Significa, portanto, que nenhuma disciplina se afigura inflexível quanto à natureza das normas que é interna. Agora passo eu. Assim, precisamente, adequadamente, a natureza da relação jurídica subjacente ao processo constitui tarefa que depende da correta averiguação de quais são os elementos normativos capazes de assegurar a proteção do direito reduzido em juízo. Três, a jurisprudência do TJPA e do STJ em relação às demandas de responsabilidade civil das concessionárias e serviço público. Consoante já descrito, existe semelhança dos regimentos internos do STJ e do TJPA no que se refere às regras de definição de competência dos órgãos que compõem a seção de direito público e da seção de direito privado. Em termos gerais, tem-se que ambos os regimentos internos utilizam a identificação da natureza da relação jurídica para estabelecer a competência interna das respectivas grupos. Relativamente à questão da competência interna para ações indenizatórias contra a concessionária de energia elétrica que atua o Estado do Pará, registra-se que no julgamento da dúvida não manifestada sob forma de conflito 0.000-30142-2012-814-0104, o Pleno do TJPA proferiu o entendimento no sentido de que ações indenizatórias propostas por consumidores em face da concessionária de energia elétrica por conta dos planos gerados em virtude da suspensão de energia por tempo levado, restariam abrangidas pela competência das turmas de direito privado. O mencionado julgado teve a seguinte emenda. Emenda, dúvida sobre competência não manifestada sobre forma de conflito alto de declaração cível, ação de indenização proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica visando o comportamento de materiais e morais decorrentes de suspensão de energia elétrica e por tempo superior ao programado, o que torce prejuízo ao comerciante de seu estabelecimento, objeto alíquico de respeito a direito disponível com interesse particular envolvido a relatoria do recurso de declaração que deve recair sobre o desembargador interdente da estoura de direito privado em consulência como para ser emitido pelo órgão ministerial. É o acordo de 8704 e 2 e a atoria do desembargador a Líder de Moura publicada em 8 de 8 de 2019. Note-se que este julgado para além de não se encontrar com o precedente obrigatório teve origem em processo físico do sistema livre que foi levado a julgamento em sessão ordinária do plenário virtual. 10ª sessão ordinária do plenário virtual de 2019. As circunstâncias exatamente trouxeram empecilhos para a ampliação e aprofundamento do debate sobre a questão da competência nessas hipóteses. De todo modo, naquela altura, já havia o pronúncio da necessidade de se enfrentar concretamente a controvérsia. Sobre a competência, pois os eminentes desembargadores Ricardo Ferreira nos ilusiam na graça da Guimarães já expunem a divergência agora revisitada. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é perceptível o entendimento preponderante, aplicável, em casos semelhantes ao dos altos. É diferente do que foi assentado neste tribunal. desde 2009, há julgados da Corte Especial do Colêmio Superior Tribunal de Justiça, que apontam a essência atrativa da competência da cessão de direito público para julgamento de feitos semelhantes ao dos presentes autos, com o suor que se verifica nos arestos abaixo. Em exercito do conflito de competência 104-304, RS, relatoria do ministro Hamilton Carvalide, publicado no TJ10, 1º de junho de 2019, e assim diz, conflito interno de competência 1º e 3º turma, natureza da relação jurídica litigiosa, suspensão no fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, direito público em geral. A questão que tem sede nas denominadas leis da concessão e de respeito à prestação de serviço adequado, estabelecida intelectualmente pelo poder público, é de direito público e prova da competência da primeira sessão. Sendo também o conflito de competência 108-085-DF, relator ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 2010, publicação do TJ1012-2010. Conflito negativo, responsabilidade civil, da namoragem, corte no fornecimento de energia elétrica, problemas técnicos, rede de distribuição, apagão, natureza de serviço público, regimento e pleno do STJ, artigo 9, parágrafo 1º, inciso 11, parágrafo 2º, inciso 3. Competência da primeira sessão. Compete a igreja da primeira sessão, julgamento das ações que postular da indenização por danos morais em deficiência e opção do financiamento de serviço público essencial por problemas técnicos na redistribuição. Em igual sentido também, o conflito de competência 122-559-DF da relatoria do ministro Gilson Dippe, publicado no DJE de 25 de nove de 2013, que na parte interessa de, embora a relação jurídica estabelecida entre a empresa prestadora do serviço consumidor seja regido por erros do direito privado estabelecida no Código de Deficiência do Consumidor Lei 8.178-90, cujos dispositivos reportam-se expressamente a serviços públicos não à alteração do tema central da controvérsia, que trata da suspensão de fornecimento de energia elétrica, esta que se encontra incluída no regime de concessão e permissão de serviço público essencial e não do contrato celebrado entre as partes, em cumprimento foi disposto no parágrafo por artigo 175 da Constituição Federal Lei 8.987-95, disposto sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, arrolando os direitos dos usuários, desde os quais se inclui o recebimento de serviço adequado com regularidade, continuidade, eficiência, segurança. Sem embargo, no simbólico julgamento do conflito de competência 138-405-OBF, realizado em 2016, a Corte Especial do SPJ analisou interrealmente a questão. Ao fim, considerou ser de direito público a relação jurídica litigiosa indenizatória entre usuário e pessoa jurídica concessionária de serviço público. Observa-se no acordo da Corte Especial a interesse é da análise dos fundamentos que determinava tal conclusão, abordando-se todos os aspectos que envolvem as ações que questionam a prestação adequada do serviço público pelas pessoas jurídicas concessionárias. A emenda dos dados citados resaula a questão da seguinte forma. Processual civil-administrativo, conflito negativo de competência em serviço público, legítimo, litígio, entre usuário e empresa concessionária. Natureza de direito público da relação jurídica litigiosa. Se a controvérsia gira em torno da inadequação da prestação de serviço público concedido e da responsabilidade civil, contratual ou não, decorrente, não há como dissociar do caso completo a natureza jurídica de direito público. O simples fato de haver discussão contratual entre usuário e concessionária de serviço público não atrapalha para o direito privado à relação jurídica vitigiosa. E aí o acordo continua para, ao final, dizer a figura se relevante para efeito de definição da competência de uma das turmas da sessão de direito público, a existência de debates sobre o contrato intabulado entre usuário e prestador de serviço e ausência de discussão sobre causas de contrato administrativo, poder conserdente em normas regulamentares do seu público. Clube de alimentar que atraia a competência da primeira sessão àqueles casos que caracterizam concessão em sentido estrito e não as concessões e as permissões autorizadas poderíamos chamar de despecíficas. Em outras palavras, apenas quando o próprio Estado possui competência para prestar o serviço e não o faz, hipótese que na abrange, por exemplo, o serviço de táxis e passageiros e quando os insumos para a prestação de atividades de interesses públicos são constitucionalmente definidos como bens estatais, por exemplo, os potenciais de energia hidráulica no esterno do artigo 28 da Constituição Federal. A relatora foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura e foi publicada no BJTL desde 2016. Em linhas graves, de acordo com as jurisprudências acima transcritas, a demanda lastreada na pretensão de reconhecimento sobre a eventual e na adequação da prestação do serviço público fornecido pela concessionária de energia possui a natureza pública. Portanto, ainda que a relação se origine de um contrato de consumo, se o usuário consumidor juiza a ação sob o argumento de falha de prestação do serviço público que foi otorgado à concessionária pelo poder público buscando, inclusive, sua responsabilização civil e por conseguinte o dever de Nisar, tem-se aí reconhecida a natureza de direito público da demanda, já que eventual defeito na adequação do serviço pode ser resultado tanto no descobrimento da lei de concessões, lei 8.900, 187 de 95, artigo 6, como de atos normativos da Anatel, vinde, por exemplo, a resolução de 1414. A esses julgados, seguiram-se vários outros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Em 2019, no conflito de competência no 56069, analisou-se a competência interna para a ação que pretendia o correto enquadramento tarifário do consumidor usuário, atribuindo-se a competência para julgamento à primeira sessão daquela Corte. E só na parte que interessa, cito, conflito negativo de competência, reencontramento tarifário e concessionário de energia elétrica, pretensão fundamentada em normas expedidas pela agência regulamentadora da competência das turmas da primeira sessão. Já em 2021, a Corte Especial da STJ ratificou o entendimento de que ações que efetem, perdão, não disse a quadra anterior ou da relatoria da ministra Nancy Adrig, publicada no TJ 11 de abril de 2019. Já em 2021, a Corte Especial da STJ ratificou o entendimento de que ações que veste sobre direitos de manutenção ou interrupção de serviço público por parte da concessionária integra o rol de matéria de direito público. Se não, vejamos, e aqui, cito o conflito de competência no 77911 DRF, também da relatoria da ministra Nancy Adrigues e publicada no TJ 11 de abril de 2021, onde, na parte que me interessa, diz, conflito de competência estabelecido até a primeira e terceira até no STJ. intercusto nos autos de ação cautelar cujo objeto consiste na manutenção de prestação de serviços, eleva minha moda a sociedade empresária e a recuperação judicial. A competência interna da estuma do STJ é fixada em razão da natureza da relação jurídica do curso do qual surge a controvérsia elevada apreciação do poder judicial. De acordo com a orientação assentada pela Corte Especial, é do direito público a relação litigiosa. Relação jurídica litigiosa artigo 9 do sentimento interno STJ entre o usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária. Compete a estuma da primeira sessão do STJ o julgamento dos recursos especiais interpostos nos autos de ações em que se discute manutenção ou interrupção da prestação de serviço público concedida. A bem no contexto jurisprudencial cabe avaliar a referência trazida no voto da licentíssima desembargador Roberto Gonçalo de Moura. O eminente relator elogiu a conclusão do seu voto também a partir de julgado oriundo da Corte Especial da STJ fazendo menção ao entendimento firmado do conflito de competência 150-05-DF julgado em 2017 nos seguintes termos na parte que interessa o conflito negativo de competência entre a primeira e a quarta turma. O Superior Tribunal de Justiça indige entre particulares que estão indenizatórias a título de dama morais contrato de prestação de serviço de transporte de passageiros. E esse acordo conclui que a ação foi proposta transformada em face de autoaviação 1001 limitada pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte concedido e fiscalizado por agência regulamentadora e no caso a questão concluíram pela competência da quarta turma internamente da segunda sessão da relatoria do ministro Paulo Fernandes publicado da JPE 9 de maio de 2017. É interessante verificar que a própria emenda da jurisprudência indicada também partiu da mesma premissa jurídica definida já no conflito de conflito de competência 138 405 DF surge assim as seguintes perguntas no conflito de competência 050 150 050 DF que em base do voto do relator utilizou-se a mesma rádio que substanciou o conflito de competência 138 405 DF mas a conclusão daquele teria sido no sentido oposto a este houve efetiva superação do entendimento fixado com o conflito de competência 138 045 a resposta para as duas indatações é negativa explica-se a rigor o caso fundante do julgado mencionado no voto do eminente relator não se relaciona especificamente com a responsabilidade civil de uma concessionária de serviço público específico e essencial como soe a distribuição de energia elétrica constada-se distinção em relação ao caso dos autos tratava-lhe de dever de denizar gerada em razão de falha no serviço de transporte público conseguido de forma inespecífica e esta diferença condicional está expressamente ressalvada no tópico 13 na emenda do conflito de competência número 38405 DF que peço que venha novamente para transferir contra delimitar abre aspas contra delimitar que atrai a competência da primeira sessão aqueles casos que traem com isso a concessão em sentido estrito e não as concessões de permissões autorizadoras que poderiam chamar de inespecíficas que poderíamos chamar de inespecíficas em outras palavras apenas quando o próprio Estado por sua natureza possui competência para prestar o serviço e não o faz hipótese que não abrange por exemplo o serviço de táxi de passageiros e quando os insumos para a prestação de atividade de interesse público são constitucionalmente definidos como bens estatais por exemplo os potenciais de energia hidráulica nos termos do artigo 20 inciso 8 da condição federal fechados a forma da permissão estatal de execução do serviço público de transporte coletivo de passageiros difere bastante do modelo de concessões do fornecimento de energia elétrica porque esta tem caráter específico e se fundamenta no artigo 175 da condição federal o serviço público de transporte coletivo é delegado a título de permissão logo o julgado elencado pelo relator não superou a orientação já fixada anteriormente pela curta especial do SPJ tão somente analisou demanda específica com circunstâncias distintas e ainda tratando de jurisprudência influente sobre o caso concreto importa fundamentalmente registrar o entendimento fixado pelo SPJ no julgamento do conflito de competência 181628 BR datado de 26 de novembro de 2021 informativo 718 que abordava justamente de uma demanda indenizatória proposta para o segurador em face de concessionária de serviço público em razão da subrogação nos direitos dos seus segurados veja-se o entendimento consagrado pelo SPJ conflito negativo de competência ação regressiva por subrogação acidente de trânsito em rodovia e identização pela seguradora ao segurado comparação de danos ajuizada posteriormente pela seguradora contra a concessionária de serviço público de rodovia segurança e fiscalização do estado pretensão de responsabilização objetiva do estado pela alegada fala na prestação do serviço ação jurídica legislativa prestigiosa do contrato da direito público competência da primeira sessão na parte que interessa diz no caso a controvérsia cinge a definição da competência interna desta corte para julgar recurso oriundo de ação regressiva por subrogação da seguradora nos direitos do segurado movido por aquela conta que a seccionária de rodovia estadual tem devido um breve pagamento da indenização pela seguradora promovente ao segurado em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia no estado cada plano na exordial alega-se se a responsabilidade da rede dedicada a defalha de prestação do serviço público concedido ou seja responsabilidade de este contrato óbvio é nítido assim o caráter de direito público da pretensão trazida nos autos do agravo e recurso especial versando sobre responsabilidade civil do estado regimento interno STJ artigo 9 parágrafo 1º artigo 8º a qual devem seja o presente conflito de competência é um conflito reconhecido e declarado a competência da primeira sessão relatoria do ministro Raul Araújo publicado TJR 2711 2021 o joguardo acima tirante apenas a espécie de serviço público é inteiramente semelhante a demanda formada no presente agrado instrumento nº 80 423981 2000 de 2814 000 no qual houve a suscitação da dúvida não manifestada sobre forma de conflito conforme descrito acima também se cuida nestes autos de ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica haja visto esse subrotado nos direitos dos segurados buscando por fim a responsabilização civil da Equatorial para a distribuição de energia presidenciada pelos donos patrimoniais causados a estes em decorrência na falha na prestação de serviço 423981 ações baseadas em responsabilidade civil originada na falha na prestação de serviço público objeto de concessão em seguimento dos fundamentos explicitados se mostra a responsabilidade a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço segundo o decorre do artigo 37 para a 6 da Constituição Federal fechados as concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica assim como o próprio Estado respondem de forma objetiva pelos donos causados a terceiros se estes sejam estes usuários ou não do correlato serviço a concessão constitui espécie do gênero contrato administrativo no qual o concedente poder público possui legítimo interesse na verificação da qualidade no fornecimento do serviço a apuração de falhas ocorridas na prestação de serviço por parte da concessionária pode e deve resultar de normas consumeristas especialmente dos artigos 14 parágrafos 1º e 20 do CBC contudo é uma análise não testatura a condição pública do fornecimento do serviço de distribuição de energia elétrica há um só tempo uma relação jurídica estabelecida entre concessionário do serviço público e usuário consumidor sobre o influço de normas de natureza pública artigos 6º e 7º da lei de concessões artigo 14 da lei 929796 e resoluções normativas da ANEL e de normas privadas no meu caso dos dispositivos do CDC Neste cenário a determinação da inadequação do serviço público ou adequação do serviço público para o Estado pela concessionária se dá também por parâmetros legais de orientação do regime jurídico de direito público e a responsabilidade civil gerada em virtude de eventuais falhas no serviço está vinculada a noção de responsabilidade civil objetiva do Estado por força do artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal de 1988 portanto creio-se que o Regimento Interno do TJPA ao prevenção do artigo 31 parágrafo 1 incisos 1 e 7 a competência da seção de direito público para processar e julgar os processos que se refiram a contratos administrativos concessões e responsabilidade civil do Estado vinculou estas relações jurídicas a competência das turmas de direito público porque a natureza jurídica desta é publicista a despeito de também sofrer a incidência de ergas de cúmulo privado conforme assentado na mencionada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Ante exposto com máxima tênia ao relator voto no sentido de reconhecer a competência do secretismo de cidador Marito Marves Carneiro entregante da segunda turma de direito público para julgamento do agrado instrumento desde que a demanda proposta peça sobre responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica em razão de falta de prestação de serviço público em complemento de forma a garantir segurança jurídica das decisões do tribunal propõe a modulação dos efeitos da conclusão exagerada no sentido de que o entendimento sobre a competência da acessão de direito público para os casos semelhantes não se aplica a decisões monocráticas a seus acordos proferidos quanto o direito privado já transitados em jurado é como vota senhores o nome do desembargador de Zé Roberto que em seu voto manifesta-se pela competência do desembargador Marito Concedo a palavra ao ilustre relator nosso futuro vice-presidente doutor Roberto Moe é a palavra Obrigado ao desembargador Ronaldo Obrigado em dinheiro em qualquer coisa eu tinha um dúvida eu não sei que eu tenho que eu tenho e eu não dou no seu voto não é um papo voto mas a sua experiência foi bem nocioso no que diz respeito a questão explorou muito bem o tema Seu Maria senhor presidente eu ouso discordar do entendimento firmado pelo colega e mantenho o meu voto não tem antes é lembrar aos colegas os argumentos que utilizei para entender que a matéria discutida não era de direito curvo mas sim de direito privado bem lá atrás quando a gente frequentou os bancos da universidade os professores a respeito do tema nos ensinavam o que diferenciava o direito público do direito privado e isso formava pelos critérios principais que eram o interesse do sujeito e a subvenção segundo o critério do interesse o direito público de respeito às coisas do Estado enquanto o privado se refere à utilidade dos indivíduos nessa perspectiva o direito público se refere ao interesse do Estado naturalmente o direito privado em sua vez regula os interesses dos exigentes privados em relação ao critério que se funda na natureza dos exigentes diziam os professores que se a relação jurídica tem o estafone prática será aplicado ao direito público e se procurando de relações entre os exigentes privados e se gerar o direito privado ao fim o outro critério da subordinação é o ensinado que na geração de feito público a prestação a presença a presença do todo em público de autoridade o chamado juiz do Estado quer dizer o Estado deverá estar na posição jurídica de alterar unilateralmente as situações jurídicas de percimentos é nesse sentido que se lhe diz que estão a psicóloga com o Estado superior em relação à objetividade em toda partida quando já se fatores da forma de igualdade de igualdade o espaço querante do direito de levar os veículos que se começa e no parâmetro os critérios subram forçou-se se faz depender no presente caso que a demanda que envolve de seres interessados se moda a esfera do direito privado por conta que não existe interesse do Estado privado havendo sem dúvida interesse desses direitos privados por outro lado a relação não tendo o Estado se estive como prático mas envolve relações de esses direitos privados a decidir na espécie o direito privado por fim colegas quero falar que o Estado está em posição superior a ente privado sendo evidente que se torna a relação de paridade de guardado de forma que o pilocritório da subosidade do Trump está diante de um caso de direito privado já pessoal presidente convém escolhido dos meus colegas e o Alberto trata-se de uma ação regressiva proposta pela seguradora contra a empresa conspicionária do serviço público de todo esse metro de energia no nosso Estado a seguradora em que for os condomínios já mencionados pelo colega diante de prejuízo que sofreram qualquer no fornecimento de energia a ente da ação é movida por uma seguradora e ação regressiva contra a conspicionária do serviço público mas eu me pergunto onde está o interesse do Estado nessa questão o Estado e essa questão que eu repito não funciona em nenhum jeito é uma discussão entre duas empresas que não sejam a interação do Estado é uma discussão que é a verdade que os danos foram causados em razão da queda de energia todavia a queda de energia serve apenas para a a a a sejam 20 ano dentro do foco de muitos colegas eu citei um precedente do SPJ de que o colega José Alberto rebateu mas esse precedente surgiu em razão do anterior que foi acifado também pelo desembargador Constantino declinar sua competência em favor do desembargador Maí porque surgiu uma série de dúvidas naquele tribunal e aí veio o ministro Paulo de Fernandes e depois ele não fez o julgamento para saber a questão de que ele não fez porque outros testes hoje eram do meu SPJ um sentido quanto a esse paradigma eu disse do meu voto agora que no ano seguinte a esse precedente por esse tabo que o desbargador constrangido do voto procedido pelo ministro Fernando houve a delimitação dos milagros do repórter julgamento e na meta desse julgamento é o seguinte litírio entre particulares questão indemnizatória a título de danos morais contrato de prestação de serviço de transporte de passageiros relação contratual de direito privado inexistência de pessoas de direito público no polo passivo da demanda competência da quarta turma intervinciante da segunda sessão do SPJ direito privado no termo da indenha mostra o seguinte da permissão valena no caso de debatis de competência o artigo 9 do resumen interno do superior tribunal de justiça escreveu esse como interno exército a natureza da relação jurídica natureza da relação jurídica litigiosa que que precisa a definição que foi dada pela ministra Tereza a Cis de Lula sendo ator que o acordo ministro é o Benjamin dizendo que no seguinte o argumento que as empresas ator discordantes locais propostas pela mãe de um adolescente em que enviaram-se de mudança para a casa do pai em outro município atualizada sozinha como autorizado pelo estado pelo jatuto da criança e do adolescente desceu do ônibus e ficou desaparecido alguns dias a ação foi proposta e continua em meta não somente em fase do auto de ação mil e uma limitada pessoa jurídica de direito do estado prestadora de serviço público do transporte concedido e fiscalizado ou agência reguladora continua ainda a emenda no entanto não se verifica nenhum pedido ou causa de pedir referente ao contrato da concessão além disso diz aí na emenda não há antifúblico não há antifúblico ou agência reguladora do passivo aí eu digo aqui no meu voto as importações de que faça o prefeito marcial é o meu sentido a maior é o precedente acima por quanto um difícil de ver a salve resse neva quando ele tipo a cirula dura aliança não esquece de prejuízo decorrente de indenizações assegurados seus que sofreram danos materiais em razão da falha do conhecimento de indenizações eléctricas pela concessionária de serviço eu decido que portanto que a ação foi proposta em desfavor da empresa equatorial pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público de distribuição de indenizações eléctricas por concessão e quem existe entre público no polo passivo da demanda no se parque de indenizações de concluir a relação jurídica estabelecida não direcita ao domínio de indenização a não ordenando-se a discussão mais que obviamente ao âmbito de direitos do consumidor pois deve-se sobre responsabilidade da empresa para distribuir indenizações eléctricas contendo desse modo politiza isso pode ser inscrito ao empresário e não que ser liga o âmbito da questão de respeito à responsabilidade civil da empresa concessionária na área do direito do consumidor pois o tribunio de consumidor é incêntrico ser atracido estando materiais adquiridos em decorrência da organização levando efeito a seus tribunais em virtude de distribuir a elétrica nunca tem que se falar no caso ou também é um entendimento contrário do eminente do bar do José Roberto existe só uma desculação vicereito público e eu na oportunidade do meu fato eu sinto um precedente do lado do chá que eu percebi uma questão que eu não posso envolver inclusive se afastar a memória do meu falha dois desmagadores no lado já entretanto desmagadores que caçam e desmagadores do demático e foi um falso proferido inclusive da desmagadores de Moura e eu disse o seguinte enquanto a do ao presente ou seja dúvida não manifestada sobre a forma de conflito nos autos de ação proposta contra a sentença proferida da ação de intenses que são guardados morais materiais proposta por o esposa e toda imitada e faz do então emprego de selva central da letra do pará e este tribunal entendendo em suma que a situação examinada resta bem que sabe o objeto da de dizer a respeito a direito disponível com interesse particular envolvido decidiu que competia só do direito privado processal e julgar o recurso de maneira que se prevalecer o entendimento firmado pelo nosso colega José Roberto todas as demandas relativas a concessionárias demônios nós temos centenas delas não só de financiamento de media elétrica como de transporte público de transporte afro telefone telefonia serão agora de competência das turmas da sessão e de uma diferente público o que me parece ter um restamento é que o nosso caso não tem insumos das turmas entre um interesse envolvendo dois interesse privado e depois de induzir uma pressão de serviço onde ficaria um interesse público do estado eu não sei isso isso porque sou presidente demais colegas eu como eu disse uso desportar o desportar o voto do colegas e mantenho o meu voto no sentido de resolver a dúvida declarado competente para acessar o fim a primeira turma de empresário está presente para fazer o desembargador do hospital do hospital cientista e desembargador constantes e querido obrigado senhor presidente obrigado desembargador José Roberto nós estamos diante de dois grisos fortes minuciosos detalhados explicativos desembargador José Roberto pela divergência manifestando a dúvida para a sessão de direito atua de direito público sendo suscita o competente o desembargador marido e o desembargador Roberto Moura pode entender que a competência o sémio da questão envolve direito privado a turma de direito privado e a competência do desembargador Constantino querido está em discussão os dois reticam os dois brindantes votos em discussão do sémio que não os dois eu não entendi que isso útil então eu não escolhi a domínio de uma sede passada com o sétimo porque agora eu não vou dar uma para impedir é de dizer que eu gostaria de de analisar o demor de dos trabalhadores e de como o ator do Banco, esse vagadão que estou atendendo ao pé. Na verdade, nem tudo vai ser direito público, nem tudo vai ser direito privado. Nós estamos tratando neste caso concreto. Eu não lembro, simplesmente, que nós apostamos por uma situação dessas, onde nós organizamos um conflito de competência no Banco do Estado do Pará. E a primeira oportunidade que contigo, que todos os homens podem gastar os empréstimos. E as pessoas irem para o direito público. Foi feito um ano concreto e se modulou. O que aconteceu? Aconteceu o quê? O empréstimo feito pelo Zé Reunigou iria para o direito público. Como já sei, no empréstimo particular, por exemplo, de empresário, o que falha, o que falha, o que falha, o que falha. Enfim, particularmente falando, ele era o direito privado. Então, eu penso que, mesmo que não tenha sido direito público, que não tenha sido direito privado, nós vamos ter que ver a origem do fato, se concluir o direito público da Bíblia, o que falha, como a gestora do acordo com o direito público, um def Instrumento que faz para quem é o direito público global. não origem as concessões, é a maior prestação do serviço, é de natureza. Isso não é o que eu estou me mal a dúvida, isso aqui é o que diz as várias jurisprudências que foram as superiores da justiça, não origem, não origem a maior prestação, mas a concessão é a de origem do direito. Nesse caso, o divulgador, o relator, falou que as bases são regressivas, seriam de característica particular, mas também o foco que ele jogou aos filhos da justiça, a justiça é a base da justiça, dizendo que as suas regressivas, às vezes, conjuntas no ponto de um ponto de qualquer coisa, no caso da contra-objeta, os filhos e a definição da competência do tema desta Corte, para ajudar o recurso à imunicação regressiva, que é o caso do Alistair Zé Lombardo, o caso do astuto federal, escorrendo na origem da maior prestação do serviço público. Em razão disso, atrai a competência do direito público, da clube do direito público, e no reposição das decisões do superior tribunal de justiça, neste caso específico já mostrou a dizer, neste menino, que tudo vai para o direito público, ou que tudo iria para o direito privado, neste caso específico. já que na origem, para ocorrer, precisariam de uma má prestação do serviço público, e é evitado a remonçosa da desbordência do Tribunal de Justiça, no sentido de que, atrás da competência do direito público, eu penso que, neste caso específico, a competência da competência do direito público, nós vamos ter que analisar cada um desses casos. Se for um teste de prestação de serviço, por exemplo, a minha prestação de serviço, é a competência do direito. Mas se for um caso, pode sempre considero de preso. É evitado a remoncada consencionar, como particular, é evidente que isso aí, vamos lá no passado, é evidente que isso vai atrasar ali um jeito para o direito. Então, o que já está caso é o caso, mas neste caso, o que já está fazendo a polícia, quer subir na vossa certeza, já adiantando o acordo, já estabelecia a vossa certeza que, neste caso, a nova prestação do serviço público, baseando com base na Só da jurisprudência do S.P.J., atrás, se acompanha esse direito privado, e eu já tirei o meu voto acompanhando o escritor da esquerda postulense, acompanhando o voto visto. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, desembargador Ricardo. O fonte do desembargador Ricardo foi investigado por um serviço de governo, investigado, sustitulado, é, do direito público, da turma de direito público, acompanhando o voto do desembargador José Valdeiro. Continua em discussão. Essa palavra, gente. Ou não, Sr. Presidente, a palavra. Sr. Presidente, eu concordo integralmente com o voto do revistor e também com a explicação do desembargador Ricardo. Essa ação, ela se deu na origem, que foi a falha no serviço público que levou a essa ação, mas o que houve foi a não origem. Então, é o que o desembargador Ricardo falou. Não é tudo que vai para o direito público, nem tudo que vai para o direito privado. Cada caso é um caso e tem que se ver o que realmente ocorreu. Se foi na origem, se foi na origem, nesta concessionária de direito público, a meu entender, eu concordo com o desembargador Ricardo, por desculpa. Para o meu entender, é direito público. Por não, a desembargadora Nazaré Gouveia, muito bem-vindo. É o seguinte, eu concordo inteiramente com o que, em causa dos meus preços, inclusive com o desembargador Ricardo, é o problema todo, é o seguinte, é a má prestação do serviço, sim. Então, não sei o caso do carro, da processional, mas o que entrega é a queda de energia que é originada pela Equatorial. O que vai do direito público, quando a falha originária, é originária, mas na prestação do serviço. Por exemplo, quando a falha do serviço público é do operador nacional do sistema, que é o estado. Aí sim, no caso da Pagal, que é o que acontece aí, numa dessas decisões do agressor. No caso da Pagal, que é o operador nacional do sistema, ele faz. Quando a Equatorial que falha, é a prestadora que está falhando, caiu o posto, fez alguma coisa. Então, nesse caso aqui, adiante do meu voto, é direito privado. E acompanha, neste caso, acompanha o relatório. Tem que chegar de onde vai vir a falha na prestação civil. E 99% não era operador nacional do sistema, era a concessionária, é a supercarga na rede, é a interação de serviço. Só vai parar, desde o público, quando a falha é, na prestação de estado, a defende o operador nacional do sistema, que é o estado. É como o voto é passada, se não fizer, se não concorda, adiante do meu voto, acompanha o ato. E agora, ao Ale U. Fábio, ao Rebarador do Quarto em seu voto, ele acompanha o relatório novo de Rebarador Loubeste Moura. Agora só para os seus aprovados discutirem o início das três contas, ele diz, faida na prestação de serviço. Ele não fala de a pálido. Ele faz, ela faz, ela faz, ela faz, ela faz da prestação de serviço. É isso, meditivo, a decisão das três contas. O senhor, eu quero expressar a palavra. O meu nome, o Eduardo Roberto. Não, não é só a palavra. Como é que é o testamento do desbordador Ricardo e da desbordadora? Isto é, não é só a palavra? Quer dizer, não é só a palavra. O que é que o filho já vai em conta? Como é que é? Como eu disse, os três critérios que envolvem a competência do direito público, né? Que é o interesse do sujeito a esta organização. O interesse do Estado, nesse caso, não se acontece. Há uma briga, um litígio entre duas empresas de direito privado. É isso que nós temos que levar em conta. Pegando o gancho do desbordador Ricardo, por exemplo, numa concessão de transporte público, se o motorista, por exemplo, dá uma brincada abrupta e um passageiro quer não dar, né? A competência, nesse caso, se for levar em consideração o pensamento de um discurso, seria do doutor de direitura. É, mas não disso tudo. O deить o que nós temos que levar em consideração a gente? É que o Marco fez o seguinte, né? Na origem de uma prestação de serviço. O problema é o sentido original, aquilo que o STJ chama de específico, que nesses dois, o senhor Guilherme, que eu estou vendo agora, ele coloca decisões específicas e inespecíficas. Neste caso, é específico a questão da imaginação, mas o Guilherme, que o STJ chama de específico, que tem que ser específico, que tem medo de ter medo da rua. A relação jurídica que envolve, caso nós estamos apreciando, a relação jurídica, é intensatória, no fundo é intensatória. Então, eu não pergunto a imaginação de serviço, porque a questão de serviço, ele é apenas o objeto da ação que decorreu para que fosse... Houve o décimo ingresso, a relação de ressentimento. Mas o que nós temos que levar em conta, é que não há interesse do STJ nessa situação. E, tampouco, o STJ faz prazo por causa de nenhum dos polos, né? De maneira que, por esse príncipe, o aglêncio que ele fez lá faz parte, nós vamos ter isso tudo. No meu caso, na academia e no céu, por aqui, os meus comentários. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, nós já saímos por aqui, doutor Roberto, nós estamos para a decisão para ajudar você. Isso aqui, no caso do CD do YouTube, o que faz em frente ao pão, é demais, tem que ser listado. Também disseram por aqui, esse presidente, para dar oportunidade para o governo, para o governo para o governo. Continua a discussão. Senhor presidente, Ornão de Doutor da Corregedora. Obrigada, senhor. Eu ouvi as explicações do desembargador Roberto agora. Me lembro muito bem do que ele falou quando relatou o voto. E agora, ele rebatendo o voto vista, eu cheguei à conclusão de que, penso, que a tensão da ação ter ocorrido na falha, falha do serviço público, de acordo com o acordo do desembargador Roberto. O sérgio da questão aqui, o sérgio da questão aqui, que está se discutindo, não é exatamente a falha, se discutir a falha do dado da prestação do serviço. E sim, o plano material. Ou seja, se nós formos olhar no polo ativo, no polo passivo da demanda, você não vê a gente público. Você vê, de um lado, a editorial, de outro lado, você vê a aliança. São duas empresas privadas. Então, eu não vejo por que essa questão ser atraída para o direito público. Pelo que já, excelência, para também, considerando o avançado da hora e ainda que não deteremos conselho da magistratura, eu já adianto meu voto acompanhando o desembargador Roberto. Pois, nosso desembargador, a voz eleita, nós estamos diante de um julgamento excelente no que há as manifestações e continuamos pela discussão. Presidente, eu gosto de falar. Eu não vou falar nenhuma coisa, não me esqueço. Porque eu entendo o meu entendimento do mesmo segmento do Estado, o Alberto. E a doutora Rosa Pereira acabou de expor agora. Então, a minha linha de raciocínio e de entendimento é que são duas empresas privadas. Então, eu vou seguir acompanhando o ponto geral do senador Odeiro. Obrigada, Presidente. Da mesma forma, na mesma linha que a doutora Roselê e a doutora Esilda, eu tenho que querer, sem me estender, sem necessidade de fazer estender que eu tenho que discutir já o voto, eu também caminho. Caminho, sigo, o voto relator com todas as linhas ao desembargador de 90, que entendo também, muito carinho. Obrigado, desembargador Elvira. Excelência, você planejava. Sim. Excelência, presidente. No meu entendimento, apesar de ser duas empresas privadas, uma é concessionária de serviço público. Então, houve má prestação no serviço e eu vou acompanhar o bem lançado voto na divergência. Voto dos todos os advogadores José Roberto. Obrigado, senhor. Todo o melhor advogador Elvira do céu. Continua a discussão. Excelência, senhor. Faça a palavra. Todo o melhor advogador José Roberto. Bom, como quem é vindo agora da cidade, naquele momento, o povo atribuiu a serviço, são duas pessoas feitas privadas, mas que uma delas que sublimora na rede entre os produtores afetados por uma na prestação de serviço público. Então, ao fim, é o cargo. E essa rede só existe porque o outro nome da prestação de serviço público. E de um serviço que é específico, que é essencial, que é a distribuição de energia elétrica. Então, este serviço, nesse caso aqui, ele precisa apenas o serviço de contorno. Concessão de serviço específico, é essencial. Não está sustentando aquelas instituições como o que entendem ele, né? E esse é um serviço público que voltava ao meu colega Alberto. Porque, bom, se por exemplo, o serviço público de transporte, serviço de transporte, ou seja, da título de permissão, não é um serviço próprio mesmo que é essencial, que é essencial. Então, o controle dessa liga é tão somente esse. Possessão de serviço público, né? Que seja essencial e essencial. Bom, esse foi o final. Continua aqui o discurso. Como ninguém discute, eu vou colher os votos. Porque eu quero escrever, não vou valer o senhor, mas... Tu vai falar. Como você morrou e cumprir o senhor. O que você pode parecer é fácil? É mais uma grande. O meu vosso, não eu, eu já estamos aqui. André, o meu amparo. do Ministério e do Acordo. Eu, na verdade, me conheci na exposição do Ministro Relatório. Apesar de a ação que foi proposta de tratamento de queda de energia através de notícias salárias de serviço público, mas o denombramento, a sua organização proposta pela pessoa jurídica também. É uma matéria de direito do Brasil e não há atração para que essa demanda venha para o direito público e, sim, para o direito privado, que é uma matéria discutida em relação ao direito do consumidor. Então, eu não conto anteriormente o voto imediato pois não, Demarcador José Maria, muito obrigado. Demarcador Maria do Sérgio já votou. Demarcadora Edith. Eu vou acumorar todo seu nome, sim. Obrigado, Demarcadora Edith. Demarcadora Edith já votou. Demarcadora Eldinha já votou. Demarcadora Luvinha já votou. Desembargador é você. Desembargador é você. Como relator, excelência. Obrigado, desembargador é você. Desembargador é você. Excelência, eu vou acompanhar o relator, pedindo o senha, eu vou falar o colégio da gente, mas eu vou acompanhar o relator. Muito obrigado. Desembargador é você. Vamos cadê? Não acompaná-lo Desembargador é você. Obrigado. Demagador, voto 4, já votou. Só falta votar, doutor Jonas. Demagadora, voto 4, já votou. Só falta votar, doutor Jonas. Demagadora, Vânia Lúcia, se não veja. Demagadora, vai ser feita. Demagadora, vai ser feita. Demagadora, Vânia. Mas, independente do voto da Demagadora, Vânia Lúcia Silveira, a maioria de votos é acompanhando o relatório. Eu consulto aos demais colegas se nós devemos aguardar o voto da Demagadora, Vânia Lúcia, e, de fato, a maioria procurando o resultado. E não vai, não vai, não vai, não vai nos deputados, não vai nos deputados, não vai nos deputados. Exatamente, não é? Exatamente. Então, vamos deputadosar o resultado, Por maioria, procurando o resultado. E eu estou decidindo que a competência para julgar a ação é do desembargador, um instantinho, que é negro, contra o extremo do voto do eminente relator. Então, aconselho de números, A gente está agiado, face a ausência justificada do desembargador, Luiz Neto. Eu agradeço a presença dos colegas nessa sessão, agradeço a presença do procurador, lembrando que, logo em seguida, eu convoco os integrantes do conselho da magistratura para a nossa sessão. Lembrando, também, que, na próxima quarta-feira, seriado dia 2, nós não teremos expedício, porque, de início, não teremos sessão. A nossa próxima sessão do treino será no dia 7 de novembro. Então, muito obrigado, agradeço a todos. Um bom dia e um bom final de semana. Vou deixar-feir de ficar na frente e uma olhada, quem é a gente pode ver com você. Quem é a senhora? Quem é? Quem é a senhora? A senhora tem que ver- Já o mais prazer Este é o mais para o mais prazer. O que você vai ver com a senhora? Um bom final, um bom final. Um bom final. Legenda Adriana Zanotto